Na noite da última quinta-feira, um jovem identificado como Victor Micael, de apenas 21 anos de idade, foi tragicamente assassinado em frente à sua residência no bairro Mangueira, na cidade de Bacabal. As cápsulas das balas ficaram espalhadas no local. Micael já teria sofrido uma tentativa de homicídio no mesmo local, dia 29 de julho, menos de um mês atrás. Foi exatamente aqui nesta rua, a rua Berlinda Araújo, do bairro Mangueira, onde aconteceu os disparos contra o Micael. De acordo com relatos de testemunhas, Micael estava na porta de sua casa, em companhia de alguns amigos, conversando. Quando uma motocicleta com duas pessoas a bordo parou em frente à sua residência, sem qualquer aviso ou motivo aparente, os ocupantes da motocicleta efetuaram disparos contra o Micael. Os amigos deles correram e não foram atingidos. Já o Micael foi atingido por cerca de cinco disparos. Após o ataque, Micael foi prontamente socorrido e levado ao Hospital Geral Municipal da cidade de Bacabal. Porém, lamentavelmente, os esforços dos profissionais de saúde não foram suficientes para salvá-lo. O jovem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito pouco tempo depois de ter dado entrada na unidade hospitalar. Acredita-se que a motivação do crime possa estar ligada a conflitos pessoais ou alguma situação que ainda não foi revelada. A Polícia Civil já tomou conhecimento e vai seguir investigando o caso.